Bom, conheço Carlinhos há muito tempo, não tanto quanto a Comunista Figueiredo do Sul, mas é sempre muito bom trabalhar com uma equipe profissional como a da Opus. Os teatros que a Opus tem montado pelo Brasil todo são de uma surpresa positiva, fabulosa. Então, esses 40 anos de trabalho, de investimento, porque é maravilhoso isso, porque trabalhar com um grupo, que é pelo desenvolver, as pessoas crescem junto, investem e formam uma potência chamada Opus. Obrigada Carlinhos, obrigada Jonas, obrigada Geraldo, obrigado pela confiança, é muito bom estar com vocês, parabéns e que venham muitos e muitos e muitos outros teatros, muitas outras turnês e muito, muito, muitos anos para a Opus.